Evagero! ORIGINAL 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 CHEGOU! Cadê o grito dessa turma maravilhosa? Chegou pra cima e vai! E o cabelo preto de chapéu em bota Foi do jeito que eu me atacar e eu gosto E diferenciada, isso é que a mulher corre vaquejada Quem tá feliz? Solta a voz e canta, eu quero ouvir! Que maravilhosa! Olha que boca gostosa! Ah, ah, ah! Que a boca doida quero não se apaixonar! Que maravilhosa! Bonita e cheirosa! Oh, boca gostosa! Ah, ah, ah! Que a boca doida quero não se apaixonar! Cadê o grito das mulheres maravilhosas dessa noite? Um beijo pra você! Um beijo pra você! E de cabelo preto de chapéu em bota Todo jeitinho que o vaqueiro gosta! E diferenciada, isso é que a mulher corre vaquejada! Que a dança porró em bota! Que maravilhosa! Um beijo pra você! 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 Um beijo pra you! Um beijo pra você! Um beijo pra você! Um beijo pra você! Minha guerra tá pedindo paz Joga pra cima, balança, balança e velha Fielmente E aos seus beijos Meu coração me vive em guerra Badeira branca pra você Eu não aguento mais E aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar Vai vergonha na calma Desista toda vez que eu te vejo E é, 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 é É o Zé Baquerô, o original Cadê o brinco dessa tua maravilhosa De bonita e dos lápis? Ei, tá, menino? Olha que eu peando em torneca Eu sempre falei, montei, né? Eu me derreto tudo querendo o seu beijo Querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração, meu coração me vive em guerra Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu me tento E aos seus beijos Meu coração que vive em guerra Badeira branca pra você E eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo Aos seus beijos Aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar Mégoa na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo É o Zé Baquerô O original Essa é sucesso E quem gostou dá um grita Mais um sucesso pra vocês O Zé Baquerô O original Vai, Fabiá! Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E é rador Mas é gostoso Ela tá me E ela tem namorado Mas só quem tá aqui do meu lado Balança! Balança! E o cara nem sonha Que ela vem me ver E prazer E a rádio Estresse Comigo E só me solta a voz Eu quero ouvir meu fio E... 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 E sou eu? Imagina! E se ele descobre E a vaquinha Quem tá feliz Essa noite Faz barulho aí Joga pra cima Balança! Faz! Joga o Zé Baquerô O original E é rador Mas é gostoso Ela tá me deixando louco E ela tem namorado Mas só quem tá aqui do meu lado E o cara? O cara nem sonha Que ela vem me ver E a prazer E a rádio E o estresse Comigo Solta a voz E canta Eu quero ouvir Vem! E... 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 Imagina! Se ele descobre E a vaquinha Que eu deixei no teu carote E olha que imagina Se ele soubesse Se ele soubesse Que só eu que tô Pirando o seu estresse Imagina Se ele descobre E a vaquinha Que eu deixei no teu carote O areje O areje O areje Pra cada um de vocês Quem tá feliz Essa noite No show do Zé Vaqueiro Dá um gritinho aí Mas é imensa Trazendo o nosso show Tá trazendo alegria Pra cada um de vocês Sejam bem-vindos Ao show do Zé Vaqueiro Pra você que veio Curtir com sua turma Seus amigos Sua família O show do Zé Vaqueiro Tá só começando Que Deus abençoe Infinitamente A vida de vocês E eu queria saber Tem alguém coladinho Com o Zé Vaqueiro Hoje aqui no Piaí Tem Pras deusas maravilhosas Dessa festa Toca meu filho Quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Ei 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 E toda vez que eu sinto o seu pé E eu morro de vontade De fazer amor Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso E quando eu me beijo Eu me sinto mais doente Tô pontuando E olha que tu És um lar Que Deus desenhou Quem sabe Solta a voz E grata comigo Um, dois Minha Deus A gostosa E não nasceu E nasceu pra mim Coladinho 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 Joga pra cima Balança 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 Minha Deus Não nasceu Olha que tu Nasceu pra mim Pra ficar Coladinho 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 Olha que toda, toda, toda vez que eu sinto o seu pé Coladinho Olha que eu morro de vontade De fazer amor Na gostosa Na gostosa E quando eu te beijo Me sinto mais doente Coladinho Olha que tu És um lar E que Deus do mundo É Senhor Solta a voz E grata comigo Vem Minha Deus Salve E não nasceu Pra ser mulher solteira Tu nasceu pra mim Coladinho 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 Minha deusa até diz Nasceu pra quem? Nasceu Coladinho, 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 coladinho Hoje eu tô caladinho com vocês até mais tarde, bonitinhas Dá um pedrezinho, meu vavateclas Os corações apaixonados aqui no Choro Zé Baqueira É como diz aquele velho ditado, né? O que ninguém sabe, ninguém estraga Pra vocês, confidencial, meu filho Pra apaixonar seu coração E todo mundo tá desconfiando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é estroido que cada ano sobe Deixa! E fica! E deixa com amor E fica comigo E deixa a confidencia Olha que fica comigo Fica comigo E deixa a confidencia E deixa a confidencia E fica comigo E deixa a confidencia Que fica comigo E deixa a confidencia E fica comigo E deixa a confidencia E deixa a confidencia Ninguém precisa saber Amor só tem que ser divino E se alguém perguntar Que é pra não dar azar E deixa E deixa E fica E fica comigo E deixa E deixa E deixa E fica Comigo Balança a minha banda Joga pra cima Vai E deixa Confidenciar E fica Comigo E deixa Confidenciar E fica E fica Comigo E fica Comigo Ninguém precisa saber Amor Amor só tem que ser Bebido O ar girou Cadê o gritinho de Buritinho Dos lábios Queria mandar um forte abraço A toda a galera da prefeitura Municipal de Buritinho dos Lopes Prefeito Júnior Peço abraço José Vaqueiro Deputado Henrique Pires Parceiro Marcos Que nome é esse? Pagobi? Pagobi é? Leandro Wold Galera de Paz na Paraíba Diogo Duarte Galera de Fortaleza No Ceará Eu curti esse show Junto com a Nois E toda essa galera Aqui do meu Piauí Um beijo pra vocês Pra galera que tá solteira Tem alguém solteiro Aqui no show do José Vaqueiro? Tem? Pra quem tá solteiro Com sua turma Seus amigos Sua família Pra quem tá bebendo E tá feliz Bota a repertório novo Pra gente balançar essa galera Vai meu filho Oi E mais um caminhão Chegando do Maranhão Com um gado E sábado O pau quebrou E hoje nós bota a pega Tá tendo pelo e serra Embaixo do Juazeiro O carneiro da Brasileira E a carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo Dançando bem cola Ninguém tá feliz No show do José Vaqueiro Diz assim Vá na cidade é bom Vai a pagode e balada Mas a queijada é bom A galera do Piauí É diferenciada Mas a queijada é baquejada Vá na cidade é bom Vai a pagode e balada Mas a queijada é baquejada A galera do Piauí É diferenciada Mas a queijada é baquejada Quem tem orgulho de ser nordestino Dá gritinho aí Bota aí na pegada Vai Vai Suíde do Piauí Vai lá que passa o caminhão Chega todo o baranhão Com um gado E sábado O pau quebrou E hoje nós bota Tá tendo pelo e serra Embaixo do Juazeiro Cadeiro da Brás E a carne subindo o cheiro Olha, tem ganho e tem como Dançando bem com a mim Onde nós toma a carne E vira gol Opa, na cidade é bom Vai a pagode e balada Mas a queijada A galera do interior Tá diferenciada Mas a queijada Opa, na cidade é bom Vai a pagode e balada Mas a queijo A galera do interior Tá diferenciada Mas a queijada Cadê o brinco dessa turma linda Do meu Piauí Bota na pegada Ai, meu filho Não para não, Vavateclas Bota pra balançar essa turma linda Vai, meu filho E perdida no mar E pai dela nem sonha E que a filha é bandida E faz a cana A gente sai com as amigas Só chega mais tarde Quem sabe ficar comigo assim Ô, madrinha, quer sentar Olha que gostosa Toda delícia Amanheceu o dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer, vai me dar Tempa Tempa Toma, toma Toma, toma Toma, toma Tempa Ela pega e confia Na tapa, na rapa Na hora que ela quer Tempa Oi, toma, toma Toma Renato Toma o trompete aí Vai Vai Processo dele Felipe Adele E tem preferida na mão A boca amadada Mas dela nem sonha Mas dela nem sabe Que a feira é batida E faz sacanagem Sair com as amigas Só chega mais tarde E só chega Meu pia, me solta a música Vou na aqueira, quer sentar E então vou te dar Senta, olha que gostosa, toda delícia Amanhecer o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, vou te dar Senta, senta Toma, 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 toma Senta, senta Toma, toma Opa, amarejite Opa, amarejite Quem tá gostosa não faz barulho a real Apertório novo Original I got that summertime, summertime sadness It's the summer time, summer time sadness Summer time, summer time sadness Olha que chamas, bichinha Pender óleo, que é pra no coche de gasolina Olha que cerveja gelada Mas tá de tempo indo de banejada E boi, no chão, cachaca e sol E som de bar, bebão Pode chamar quem tem E tu, que são, pega Visszatesta a vitarió I got that summer time, summer time sadness Just that summer time, summer time sadness That summer time, summer time sadness Oh, 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 oh E não pode chamar que tem E tu que são Pegaram só com a mão Isso é festa de tario I got that summertime, summertime sadness Just get summertime, summertime sadness Summer time, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness Just get summertime, summertime sadness Just get summertime, summertime sadness Chega Vocês fizeram até camisa Vocês são diferentes Chega pra cá Consegue subir? Vem Agora não consegue Arraia menino Isso é ligeiro Vem cá E você mocinha, vem também Tu tá vendo aí, meu irmão? Ela é tua irmã? Tua irmã? Vem só vocês dois Tua mãe tá ali Tudo bom, meu irmão? Eles podem assistir o show daqui de cima? Pode ser? Quanto é o bombom? Quanto é o bombom? Só se somar? A cirurgia é do teu irmão? É? Pergunta a pergunta Tá bom Tá bom Apaga a cirurgia Apaga a cirurgia do seu filho, tá bom? Tá certo? Bom Posso ficar com o bombom, né? Posso ficar com as pastilhas com o bombom, né? Bom, depois tá apagado Viu? Pega o pix Pega o pix Pega o pix da mãe dele Lá ali, por favor, tá bom? Deus abençoe vocês Cara o tio do bombom Calo Vanderson Ah, o pix tá aqui, ó Vou tirar logo uma foto Alguém quer bombons aí? Quem quer bombons? Bombom é bom, né? Pra quem vai beijar na boca Às vezes tá Dá aquela equilibrada, né? Peraí que tem muito Deixa ele Quer ficar aí? Quer água? Quer água? Refrigerando Alguma coisa? Tá de boa? Tranquilão? Pois é, nós Vou jogar os bombons aqui pra galera Eita, menino Com calma, tá bom? É bombom É brinquedo É coisa aqui, viu? Joga desse lado aqui Distribui pro pessoal aqui na frente Tá bom Distribui pro pessoal aqui na frente Alguém aí vai beijar na boca hoje? Um trident pra quem vai beijar na boca Isso aqui eu vou levar Vou levar pra Daniel Isso aqui Uma criança aí na frente Tem mais alguma criancinha aqui? Então vamos lá Pra ela Pra ela O dela foi faltando os bombons Olha aí, ó Show de bola Gente, a música que eu vou fazer agora É uma música que eu tenho um carinho muito especial por ela E... Ela tem um... Ela me traz boas lembranças Porque quem me apresentou essa canção aqui Foi a minha avó E aí toda vez que eu escuto ela Eu lembro a gente lá na mesa de casa Lá em Oricurino, Pernambuco Ela me mostrando Pedindo pra eu colocar no celular Uma música que ela gostava muito E aí quando foi com... Alguns anos depois A gente colocou ela num álbum original E foi o álbum que graças a Deus Mudou a minha vida E essa música Outros cantores já fizeram outras versões dela também Foi sucesso E na versão do Zé Vaqueiro também O pessoal abraçou, curtiu E se essa música fez parte de algum momento Especial da sua vida E você sabe cantar Solta a voz e canta comigo Pros corações apaixonados Pra quem tá bebendo Tem alguém bebendo aí? Essa daqui é pra beber apaixonado Com vocês, meu mel Vai meu filho E aí? O Cica Tira dentro E não me entregue a solidão Meu E que eu preciso de você Acabou E lembra da nossa nação Dos nossos sonhos, enfim E o que fazer de tantas coisas Sem ter você Sem ter você Meu pedaço Com de mim E sabe, sobe a voz Eu quero ouvir E meu, 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 meu É que eu tenho tanto E de ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só que eu enlouqueço Só que não vá Não sai a mim Que eu enlouqueço E tem que ver E chega mais pra eu olhar E chega mais pra eu olhar No seu olhar E ver-lhe mais uma vez E sabe, sobe a voz E diz E meu, meu Que eu enlouqueço E eu tenho tanto E medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só É o Zé Baqueiro Oh, o, 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 o Rejeitar E, meu, meu Eu não diga a Deus que eu tenho tanto de ficar sem o Seu amor e pra sempre ser um ser só. Obrigado, meu Piauí. E Tomaraque, e lá pra Torre, onde você sonhou noiva, que faça amor, que me traz no carro, te leve pra jantar naquele restaurante caro. Mas deixa eu te dar um aviso, e vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Para os corações apaixonados, toca, meu filho! Eu rezo pra você achar o amor da sua vida. Amém! 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 aqui e pediu pra eu gravar um áudio pra o ex dela, dizendo que ela tá muito feliz sem ele e curtindo o meu show, até aí tava tudo lindo, aí eu perguntei, tem quanto tempo vocês terminaram? Dois anos. Eu acho que tô amando, viu? Eu acho que você ama seu ex. Tem certeza? Eu vou mandar. Tem que desbloquear. Pera aí, pera aí. Vai dizer a senha bem baixinho pra ninguém escutar, né? Teu celular não tá cooperando, teu celular sabe tudo que tu tem aqui, tá dizendo, não manda esse áudio pra ele. O celular não tá querendo abrir. Foi, qual é a senha? 9, 5, 6, 6, 6, 7, 9, 7, 6. Ainda bem que ninguém sabe, tá bom? Vamos deixar em segredo, tá pessoal? Ninguém sabe a senha dela. Já tá no contato dele? Já tá no contato dele? Jean, é? Jean. Alô, Jean. E quem fala é o Zé Vaqueiro? Tô mandando esse áudio pra você pra dizer Que a sua ex tá muito feliz sem você Tá curtindo o show do Zé Vaqueiro E você perdeu uma mulher linda e maravilhosa, tá bom? O cheiro e fica bem Oi Deixa o Jean receber o áudio lá Peraí, eu vou deixar o áudio melhor E tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e entra onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso, Jean E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Valeu, Jean! Uma foto É, tem que dar uma foto, né? É de mão Pegar o celular e tirar a foto É... Lezeira minha Peraí Como é teu nome? Lara Um beijo, viu Lara? Deus abençoe A festa tá cheia de homem bonito aí Acho que hoje o clima tá propício Pra você encontrar o amor da sua vida, viu Lara? Esquece o Jean, bloqueia ele Apaga o contato Vai ser feliz Que tu tenha uma vida inteira pela frente Tem alguém solteiro? Tem homem solteiro aqui? E... Cadê os homens solteiros do meu Piauí? Levanta a mãozinha aí Tem pouco homem solteiro aqui, viu? Tem pouco homem solteiro aqui em Buriti dos Lopes Graças a Deus, né? Cadê os apaixonados aqui de Buriti dos Lopes? Levanta a mão Tá com o amor da sua vida aí Queria fazer um sucesso que foram viradas de chave na minha vida E eu queria que vocês chamassem esse sucesso falando bem assim comigo Chama Zé Vaqueiro Chama Zé Vaqueiro Chama Zé Vaqueiro Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Fala com você Ela me espera aqui, não vejo pra você E não quero atrapalhar E só me escuta, deixa eu terminar Saudade! Meu coração, quem tá feliz, quem tá bebendo Que sabe solta a voz e diz, joga pra cima e vem Quer comer, volta pra você E volta Que tem como eu voltar pra você Olha que tem como eu voltar pra você Volta E volta comigo, bebê O original E você pode, pode, pode me ouvir Eu tenho tanto pra dizer E faz tempo, quero falar com você E aí, e aí Olha, desculpa, aparecer assim E não quero atrapalhar E só me escuta, deixa eu terminar Saudade! Saudade! Meu coração ainda é bem Eu quero ouvir só você soltando a voz e cantando comigo assim, ó Vem com eu voltar pra você 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 E vai voltar pra você E vai voltar comigo, bebê O Origina, o Origina Quem tá gostando faz barulho aí Tá com posa com essa galera, vai meu filho Pra quem já ficou com o cheiro daquela pessoa Grudando na roupa, no lençol, no travesseiro E por mais que você lave inúmeras vezes Então tem ao beijando e no mundo que tira o cheiro daquela pessoa Sucesso é o baquilo pra vocês E sabe, cê não avisou pro meu Que tava passando só de visita E o mar se ia ser passageiro E o ave na ave Pra mim Lá vem a roupa de canta Mais um infeliz no teu cheiro Aí! Beija lá na casa toda E do coração esqueci Foi no supermercado comprar O beijando e o pelo acabou Mas o material ele vê Lá vem a roupa de canta Mais um infeliz no teu cheiro Beija lá na casa toda E do coração esqueci Foi no supermercado Mas o material ele vê Lá vem a sujeira Não limpa amor É Zé Bagueiro O original Olha a sinal Oi! Avisou pro meu coração Lá vem a sujeira E no supermercado comprar, beijando que o meu acabou Mais um material de pesa, limpa a sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama, e a entrega foi em mim E no supermercado comprar, beijando que o meu acabou Mais um material de pesa, limpa a sujeira, não limpa Agora não limpa amor, que é o Zé Vagueiro O original, o original O mundo me procurei Meu amor Procure entender Porque E eu sem você já não tô bom E nem sei voar Sonhar Quem sabe solta a voz em que eu quero ouvir Amado e eu gostar Quem gostou tá bonitinho aí Quem tá com seu amigo, casca de bala, levanta a mãozinha aí Que veio pra curtir, se divertir essa noite Aqui em Muridinos Lopes Quem tá com seu amigo, ganha assim ó E eu e eu e eu e eu e nós não peda a vaquejada Nós não peda a vaquejada Eu e casca de bala Quem tá feliz, o chão do Zé Vagueiro sai do chão Quem tá feliz, as pessoas tem什麼 De eu e eu e eu e você Eu e eu e eu e ele E eu, eu e eu e eu e eu o e eu De eu e eu e eu Inúscula, cespa de bala itched Dead Dumbl Election Early O Re Inúscula Muita cachaça e um paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada A vaqueria tudo fez, já tudo enganado Só dá eu e meu parceiro E eu e, e eu e, casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Eu e, e eu e, casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Vai! Lé, culé! Léo! 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 Olha que final de semana tem nós Vamos para o bolão, eu e, casca de bala Derrubar o boi no chão Final de semana e nós vamos para o bolão, eu e, casca de bala Derrubar o boi no chão Fala, muita cachaça e um paredão ligado Cinco horas da manhã Cinco horas da manhã A vaqueirinha tudo bem já Tudo em pé Quem tá com seu amigo diz Joga! E eu e, e eu e, e eu e, nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Eu e, e eu e, casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Vai, papai! Tome porra e de matelo, elô Eu e você na sanatino Eu perdi o doce, eu vejo, vejo Minha vaqueira é bom demais Mais uma vez Tome porra e de matelo, elô Eu perdi o doce, eu vejo, vejo Minha vaqueira Quem gosta de forró e de matelo Faz barulho aí Vai! Alô, mano e vaqueira Meu raque é de palé O teu olhar paralisou meu coração A beleza é a mais pura defesa O teu dedo me enfeiteço nesse vaqueiro Fiquei na sanat E é com você, meu bem Eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada É assim Tome porra e de matelo, elô A noite toda Eu perdi o doce, eu vejo, vejo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Tome porra e de matelo, elô Ai! Tome você dançada A noite toda Eu perdi o doce, eu vejo, vejo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Quem gostou do chão do Zé Maqueno da Brindinho aí? Vai botar a galera pra tirar o pé do chão, meu favor, teclas No três, tu solta Vai! Um, dois, três Tchau! Eu vou zoar e beber E leva quem tá feliz No três, no três Um, dois Sai do chão de pé Oh! Na 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 E depois Na 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 Hoje tem barra, vai fazer o pagamento Tô lá no meu apartamento Quando gostou, tá bom demais Eu já bebi, abaixo assim Até ela, melhor daqui da lota Dá de cerveja Quando gostou, tá bom demais O prédio vai balançar Quando a caixa se assumir Fazer suçum Não tem hora pra parar Quem tá com seu amigo, abraça o seu amigo Vai tirar o pé do chão, joga a energia pra cima Joga a energia pra cima Tira o pé, sai do chão de vez Eu vou zoar e beber E levar a mulher a dar lá pro velar Que é pra gente beber Depois para a galera Depois para a galera Depois para a galera Neda agora, a liga da liga da liga da liga da rara E depois para a galera Cadê abrigu, Labs Sharabee ? Che unders, pra gente e.... Chama, men... vais, vai para o merda Quem tá gostando, faz barulho a real É o Zé Vaquiro, o original Foi, Boba Té! Me dá um tempo pra pensar E por favor entenda o que eu tô passando E eu só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema! Eu tenho receio de me envolver Quem sabe solta a voz, canta comigo, meu Piauí Eu tenho medo Eu tenho medo de me empregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me ousar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Só tô pedindo tempo, não tô recusando Tenho um receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo Eu tô comendo de uma paixona Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me ousar Viver com zerraqueiro Quem tá feliz nessa noite, joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima, meu Piauí Pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro Viver com zerraqueiro Original Eu tenho medo de me entregar Sucesso novo, música nova pra vocês Baby é o nome da canção, fit, Manu Batidão e Zé Vaqueiro E eu queria ser você Pra entender o que se passa aí na sua mente Se eu pudesse acender A nossa cama pra voltar, sentir aquele amor de adolescente Se eu errei com você Descuidei Eu preciso saber Eu quero ouvir de você Eu quero ouvir de você Me fala onde eu errei Oh, baby Oh, baby Se for pra ser só um casado e vida é melhor que me deixe Me fala onde eu errei Oh, baby Oh, baby Oh, baby Eu não tô acreditando ver A nossa cama só E, baby Me fala aí, oh, baby Oh, baby Onde eu errei E eu preciso saber Eu quero ouvir de você Me fala onde eu errei Oh baby, oh baby Se for pra ser só um casal de mídia Melhor que me deixe Me fala onde eu errei Oh baby, oh baby Eu não tô aguentando ver a nossa cama Só de feiti Me fala aí onde eu errei Quem gostou faz barulho aí, bonitinho, só pra ver Me fala aí onde eu errei Se for pra ser só um casal de mídia Melhor que me deixe Me fala aí onde eu errei Oh, oh baby Eu não tô aguentando ver a nossa cama Só de feiti Me fala aí onde eu errei Madera, toma um shotzinho aí Quem acompanha o Zé Vaqueiro desde o começo da carreira dele, dá um gritinho aí Quem acompanha o Zé Vaqueiro desde o tempo do estouro das vaquejadas, faz barulho aí Eu queria fazer algumas canções E graças a Deus foram essas canções Que foram abrindo oportunidades maravilhosas na minha vida E eu quero deixar aqui também meu muito obrigado A toda essa turma maravilhosa aqui do Piauí Que foi o primeiro estado Fora do meu, fora do Pernambuco Que eu toquei Até hoje Não teve uma cidade Não teve um lugar aqui do Piauí que eu não passei E eu não fui bem recebido Eu queria deixar meu muito obrigado A cada um de vocês Aqui do Piauí Por esse carinho maravilhoso Por sempre nos receber da melhor forma possível Que Deus retribua esse carinho Esse respeito Da melhor forma na vida de cada um de vocês Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas Pra cada um de vocês aqui do Piauí Muito obrigado de coração E essas músicas aqui Composições minhas E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Se sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria E eu quero você pra sempre perto de mim E vem E vem me amar E vem E vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar E vem me amar Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo E vem me amar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém E quando acordo Lembro do seu rosto Do seu corpo Perdi o seu corpo Perdi o meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Em nosso quarto Por que eu vou continuar Por que não dei valor Já todo o seu amor Já todo o seu amor E onde eu choro Começa a saudade Que já não me deixe em paz Só vai ter outro bar Bem tão especial Porque tudo o que hoje eu queria Era ter outra chance A mais para voltar atrás Faz a pegada do bar Comenta aí o nome, Cababó Chega aqui Cadê o microfone? Tem o microfone aí? Como é teu nome? É o Alisson O Alisson O que você veio fazer aqui, Alisson? Tem que pedir um almoço em casamento É O Alisson vai entrar pro nosso time O time dos casados Faz barulho aí O Alisson Vai, vai, faz um fundo aí Um fundo musical Bem bonito O Alisson As palavras Cadê ela? Chega pra cá Quer subir? Vem Eita O negócio é assim O negócio é assim A gente tem que dizer Olhando olho no olho Bora filho Bora filho Começa a gravar, filho Começa a gravar, filho Esperar só um pouquinho É Ela é ela a mulher mais feliz do mundo Com certeza É isso Eu vou esforçar pra isso Cadê ela? Agora Mara O Alisson O Alisson Tá aqui todo apaixonado Cadê ela? Essa mulher O Alisson O Alisson O Alisson O Alisson Cadê essa mulher Chegou Faz barulho aí Pra Marapá O Alisson Chega pra cá Eu tô nervoso Tudo bom? Deus abençoe vocês O Alisson As palavras do seu coração Com toda a verdade Se declarem E façam o que você disse Que quer fazer Palma Se eu tremer um pouco a voz É porque eu tô um pouco alterado Tá bom? Mas você sabe Que é de verdade Marapá Você sabe Que os meus olhos São seus Eu te amo E eu tenho certeza Que você é a mulher Da minha vida Por isso Eu quero eternizar Esse compromisso Você aceita Casar comigo? Aceito Te amo A paz E Deus abençoe Essa união De vocês Hoje e sempre Que Deus Abençoe Infinitamente Essa união O amor de vocês Que vocês construam Família linda Tá bom? E me chama Pro casamento Pra eu comer de graça Tá bom? Me chama Pro casamento Pra eu Ir lá Boa Comer de graça E é sem falta Sem falta Amara Paula E cantada em graça Também Amara Paula Ligeira Ela é espertinha Deus abençoe vocês Faz barulho Pra esse casal Maravilhoso Pros novos casados Do Brasil Obrigado e até a próxima Se Deus quiser Viu? O Alisson Boa sorte Amara Paula Boa sorte Que Deus abençoe A união de vocês Um beijo Homem é bom Cabo apaixonado É bom demais Eu posso ir embora Eu posso ir embora Canto do Buriti Errei Buriti dos Lopes Errei Canto do Buriti É amanhã, né? Buriti dos Lopes Canto do Buriti Buriti Agora sim Posso ir embora Buriti dos Lopes Cadê o Gritinho Eu não vou embora E eu não vou Sena Nova Sena Cadê o Gritinho Das Mulheres Poderosas Dessa festa? Um beijo pra vocês Tiqui-tup 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 É com Léo Léo Quem gostou Faz barulho aí Eu vou embora Mas quem vai vir pra balançar vocês É meu amigo Meu parceiro Henrique Freitas Com a terapia Quem quer curtir o show Do Henrique Freitas Dá um gritinho aí Faz a terapia Eu vou ficar pro show Do Henrique Freitas Vamos curtir a terapia Leandro Show do homem Rapaz, melhor show do Brasil O homem bota é pra Espocar é tudo Viu? Ei meu irmão Deus abençoe A galera vai toda Ficar hoje pra terapia Mas eu vou ter que me despedir De vocês Até uma próxima oportunidade Se Deus quiser Um beijo no coração De todo mundo Quem quer o Zé Baqueiro Novamente Buriti dos Lopes Dá um gritinho aí Pra gente ser Aguixa Agriada Eu posso fazer mais uma? Se vocês gritar bem alto Eu faço duas Pra tirar o pé do chão Pra tirar o pé do chão Faz aquela sequência lá Pra pegar de surpresa Meu papateclas Cadê o gritinho Do meu Piauí Original I was five and he was six We rode on horses made of sticks He wore black and I wore white My baby shot me Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Quem tá feliz Meu filho é o ídolo Um, dois Sai do chão Quem tá feliz nessa noite? Quem tá com sua comida Com seus amigos Só tirar o pé do chão comigo É pra tirar Tira Tira Sai do chão Sai do chão Obrigado Obrigado por ir Obrigado por ir Obrigado por ir Obrigado meu Piauí Independente de qualquer coisa Deus é fiel Jesus ama vocês E eu também Um beijo no Zé Vaqueiro E até a próxima Se Deus quiser Obrigado Esse foi o show do Zé Vaqueiro O original O original Quem gostou Joga a mãozinha O Brasil faz barulho Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL